Pais amados, tudo bem? Estamos aqui bem na periferia, bem para dentro da cidade de Pedro Juan Cavalheiro. Eu quero mostrar um pouco a cidade, vou filmar um pouco, vou estar andando. Eu vim aqui numa rádio, uma rádio evangélica, conversar com a proprietária da rádio. Mas antes de mostrar um pouco a cidade para vocês, eu queria falar um pouco dessa praça aqui, do trabalho que nós fizemos faz tempo, algum tempo atrás. Eu fiz um trabalho, eu saí de casa com o meu megafone, com a vontade de pregar, me deu uma vontade enorme de pregar. E eu estava com um irmão, e eu falei o seguinte, sabe uma coisa? Eu vou chegar nessa praça aqui, e vou começar a pregar. E o irmão, mas não tem ninguém, realmente, hoje já tem gente, né? Tem ali umas crianças ali, tem um pessoal jogando futebol para lá. Mas no dia que eu vim, não tinha ninguém, ninguém mesmo. Aí eu fui bem ali naquela, bem aqui nesse lugar aqui, ó. Dá para ver esse cimento aqui, ó, aqui atrás. Liguei o megafone, comecei a pregar. Preguei, acho que uns 10 minutos, falei de Jesus. E aí eu falei, olha, se você quiser aceitar Jesus, se você quiser oração por saúde, se você crer que Jesus pode te curar e etc. Irmão, dessa rua aqui, ó, saiu gente. Dessa rua aqui saiu gente. De lá saiu gente. Dali saiu gente, ó. De lá de lá, ó, daquela rua de lá. Eu sei que começou a sair gente para todo lado. E foi juntando o pessoal ali, no meio ali. O pessoal foi chegando, chegando, chegando. E o irmãozinho que estava comigo começou a orar pelo pessoal. Foi uma bênção. Vamos lá, eu vou andando pela cidade, eu vou mostrando um pouco para vocês. Se tiver um lugar interessante, eu vou filmar para vocês. Vamos lá, vou mostrar um pouco aqui a cidade de Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu posso até estar enganado, mas essa região aqui era o aeroporto, que era mais próximo da cidade. Agora o aeroporto foi levado lá para fora, né? Mas uma coisa que era interessante, vamos ver se o vento não deixou falar aqui, é que não tinha muro nem nada. Os aviões ficavam por aqui e a gente fazendo evangelismo, passando para visitar o pessoal, a gente passava pela pista e era assim, ó, a gente ia ficar olhando para ver. Uma vez, já teve caso de acidente, tá? De pessoas passando aqui na pista do aeroporto, né? Agora era aqui o aeroporto, ó, tá vendo aqui atrás de mim aqui? Aqui o vento não está deixando. Mas era para cá, agora construí essas casas, mas isso aqui era toda uma área do aeroporto, tá? E uma vez a gente, a gente estava passando, nós olhamos para ver se não vinha um avião, a gente passou e, olha, irmão, foi uma questão da gente passar e daqui a pouco o avião, vá! A gente não prestou atenção. Mas é aqui, agora o aeroporto saiu da cidade, já construí esse monte de casa aqui, ó, né? Está bem bacana aqui. Vamos lá, continuar andando. Estou chegando aqui na região da Municipalidade. Municipalidade, é a prefeitura, né? É a nova prefeitura aqui da cidade, ficou bem bonito aqui, né? Olha só, é a prefeitura aqui da cidade de Pedro Juan Cabalheiro. Aqui atrás é o prédio, aqui é tipo fórum, né? Palácio de Justiça, Palácio da Irjustícia. A Bolívia também chama, na Bolívia também chama de Palácio de Justiça, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui atrás. A gente morava, deixa eu ver, uma quadra, duas, a gente chegou a alugar uma casa, umas duas quadras daqui, né? Aí eu trazia minha irmã, que era pequenininha, a gente trazia para ela brincar aqui nos parquinhos aqui, ó. Então, bom, é isso aí. O Palácio da Justiça, que é o nosso fórum, né, no Brasil, está aqui. E essa aqui é a municipalidade, municipalidade, é a prefeitura, né? Na Bolívia, municipalidade é chamada de alcaldia, alcalde, alcalde é o prefeito, né? E aqui é o intendente. Então, cada país tem sua forma, né? O Brasil é o prefeito, né? E a prefeitura. Gente, é isso aí, tá? Vamos lá, caminhar um pouco mais, mostrando aqui a cidade de Pedro Rã Cavalheiro para vocês. Vamos lá. Vamos lá, caminhar um pouco mais, mostrando aqui a cidade. Olha aqui, mostrar um pouco para vocês. Esse aqui é o estádio da cidade, é o estádio de futebol de salão, né, de... Aqui, futebol de salão, escuro aqui, né? Aqui atrás, aqui. Nesse estádio aqui, há muito tempo atrás, foi feita várias cruzadas evangelísticas, né? Tinha umas igrejas aqui em Pedro Rã que eram bem animadas. Então, juntava, houve na época, se chamava Junta Juvenil, Junta de Jovens, né? Da cidade, de tudo que era de igreja, das igrejas evangélicas. Então, eles organizavam e faziam um evento muito grande aqui. Já faz muito tempo que não fazem esse tipo de evento, né? Aí, aqui nós temos uma praça, né? A famosa lagoa aqui de Pedro Rã e Cavalheiro. Bem aqui nesse lado de cá, eu virando aqui, na direção desse carro vermelho aqui, um pouquinho mais para lá, do outro lado, tem uma casa. Meu vô, meu vô morou nessa casa aqui, tá? Assim que ele veio, né? A gente estava morando aqui, ele veio do Brasil e ele alugou uma casinha, eu lembro bem, né? Eu vim aqui visitar ele, ele alugou essa casa, né? E a gente morava um pouquinho mais para lá. Mas, assim, essa lagoa, aqui é uma lagoa, tá? Tá vendo aqui? Tem essa grama aqui, eu acho que dá para você ver a grama, né? Aí tem tipo uma cerca ali, aí tem uma lagoa. Outro dia é que eu estou meio com pressa, senão eu posso mostrar para vocês. Gente, é isso aí. Mostrando um pouco de Pedro Rã e Cavalheiro para vocês. Essa cidade que eu cheguei aqui com os meus 15 para 16 anos de idade. Morei aqui um bom tempo. Foi aqui que eu morei um bom tempo antes de ir para Bolívia. Ah, aqui, ó. Esse parede branco aqui é a casa dos pais de um irmão que... Congregava com a gente. Hoje ele está no Japão. O irmão William e a irmã Sandra. Se estiver vendo esse vídeo aí, irmão William, manda um abraço aí. Olha aqui, ó. A casa do pai dele era aqui, né? É aqui, né? Eles moram aqui. O William e a Sandra hoje estão lá no Japão, né? Congregava com a gente aí. Um abração para vocês. Mas, é isso aí. Pedro Rã e Cavalheiro, essa cidade. Cidade de fronteira. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para o lado de cá para vocês, tá? A região comercial é mais ou menos para ali, tá? Depois dessa lagoa aqui, ó. Vai ter essa grama, aquela cercada. Depois da lagoa, aí tem uma outra rua para lá. E aí começa uma série de lojas, né? A região mais comercial da cidade, tá? Mas é assim. Bom, vamos lá. Mais um vlog aí para vocês. Conhecer um pouco essa cidade de fronteira. Cidade aqui de Pedro Rã e Cavalheiro, Paraguai. Que é a capital do estado do Amambai, tá? Isso aqui é uma capital de estado, né? Porque aqui não é chamado de estado, né? Aqui é chamado de departamento, tá bom? Bom, um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto